O Santa Cruz tá em crise, isso aí não é novidade pra ninguém. No vídeo de hoje eu quero trazer mais detalhes disso, da dívida, dos problemas financeiros, da futura SAF e o que tá acontecendo nas finanças do Santa, e falar um pouquinho assim de Série D, amanhã começa a Série D pro Santa Cruz e é a competição mais horrível do futebol brasileiro. Mas antes de falar sobre isso, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito pra divulgar o conteúdo do YouTube, pega este vídeo e recomenda pra muito mais pessoas e também te recomenda muito mais vídeos, futebol, mercado da bola, mais vídeos do Santa Cruz, enfim, deixa o teu like pro YouTube ver o que tu quer mais conteúdo do começo e te recomendar mais conteúdos do começo aqui. Eu sou o Dino e eu vou falar um pouquinho agora do momento vivido pelo Santa Cruz. Bom, a Série D começa amanhã para o time do Santa Cruz contra o Iguatu, equipe cearense que manteve base do time, foi eliminado pelo Santos Copa do Brasil e o jogo contra o Cearense, mas manteve boa base desse time pro jogo. Que não tem transmissão, né? Os jogos da primeira rodada estão sem transmissão. E o Santa Cruz, junto com outras equipes do seu grupo, fez o seguinte pra conseguir observar e obviamente ser observado pelos seus adversários. A lista de desempenho possui grupos e nesses grupos eles vão filmar cada um dos seus jogos e vão disponibilizar ali. Então é assim que o Santa Cruz vai conseguir assistir os seus adversários. Isso dentro do futebol é extremamente importante, porque não vai ter transmissão de TV aberta, TV fechada. Então é isso que será feito. Será filmado e aí no grupo compartilhado aí todo mundo vai poder ter acesso e também os outros vão ter acesso ao seu jogo. A CBF comprou os direitos da Série D, pediu pra que os clubes não reproduzissem a primeira rodada porque está negociando os direitos de transmissão. É um dos motivos pelos quais a Série D é a competição mais horrorosa de se jogar no futebol brasileiro. Recém-contratados podem jogar, no BID já estão autorizados, o Léo Fernandes, que é o lateral, e o volante Ítalo Henrique. Agora falando de receita, que a gente falou da Série D, isso que vai ser bem importante. Receita de 2022 foi divulgada dentro do prazo. A receita bruta do Santa Cruz foi de 12 milhões, menor que da federação, inclusive. O déficit do Santa Cruz foi de 8 milhões, o nono déficit seguido. E o passivo do clube está em 292 milhões. Que, cara, beira ao impossível, com o cenário de hoje, com esses números, imaginar o Santa Cruz competitivo no médio e longo prazo. Fora da Série D e competitivo nacionalmente, aparecendo nacionalmente. Porque tu está na Série D, não está bom de falar do jeito de transmissão, cara, tu não está aparecendo muito nacionalmente. Tu realmente está muito, muito apagado. O Santa Cruz aparece mais porque é um time de muita torcida, um time tradicional do futebol brasileiro. Mas mesmo assim, tu acaba diminuindo muito o teu alcance dentro do cenário do futebol brasileiro, estando na Série D. E no caso do Santa Cruz é pior ainda, porque ele não tem nem manutenção assegurada nessa competição no ano que vem. O Santa Cruz não tem certeza de divisão nacional. Precisa subir ou retrasubir para a Série C para conseguir jogar a Série D. É uma situação complicadíssima. Está em uma competição horrorosa. Tu nem sequer tem condições de disputar ela. O ano que vem tem mais de um mata-mata. É muito difícil. O Santa Cruz nem brigou pelo acesso nas últimas temporadas. Então realmente fica muito complicado. E cara, se o Santa Cruz não conseguir ter calendário nacional, vai ficar basicamente impraticável o clube. Não vai acabar porque tem muita torcida, mas vai se tornar impraticável. precisa de algo extra. Quando eu falo que muitas vezes precisa de um projeto de longo prazo. Precisa resolver. Mas mesmo com um bom projeto de longo prazo, se não houver um investimento externo, acho muito, muito, beira o impossível imaginar o Santa Cruz competitivo numa Série B. Que seja, com o que tem hoje. Com o tamanho do problema que é o Santa Cruz hoje. Com o tamanho do problema que o Santa Cruz se colocou. É uma dívida enorme e não tem como se garantir que vai estar numa divisão nacional. Precisa dar tudo certo, tem de campo, precisa subir pelo menos para a Série C. Muita coisa precisa acontecer. E a grande possibilidade, eu acho que é o que vai acontecer, o Santa Cruz virar uma SAF. Está sendo trabalhado isso. O Conselho cobrou, buscou ter a reunião extraordinária e tudo mais. para ter mais papel dentro disso. E hoje, politicamente, o Santa Cruz encontra um problema em relação à SAF e precisa resolver o quanto antes. Precisa ter uma harmonia, não precisa concordar, mas precisa ter uma harmonia na condução desse processo, o mais rápido possível. Porque é um processo necessário para o Santa Cruz. acredito que dificilmente esse projeto consegue estar sendo gerido já por uma SAF ainda esse ano, pelo processo que deve demorar. Então, é algo para o ano que vem, vai depender um pouco do sucesso esportivo também desse ano, mas precisa ser feito. Fala-se aí da possibilidade de Guilherme Benetani, de Paulo Ptobeira, de Cagular, serem os investidores. E, cara, é tanto fácil quem vai ser investidor. O fato é que eu acho muito improvável que o Santa Cruz volte a ser competitivo e aparecer no cenário nacional de uma forma mais relevante, minimamente relevante, sem a chegada de um dinheiro, sem o investidor chegar junto e ajudar o Santa Cruz. E o projeto SAF é o mais interessante, porque hoje, a partir do momento que foi criada a lei de SAF, não faz sentido um investidor botar muito dinheiro num clube, senão vai ter participação nos lucros, já que tem a possibilidade de participar dos lucros, ele vai querer participar, ele pode comprar, gerir, pode comprar uma parte, enfim, mas não tem porque ele só botar dinheiro senão vai ter uma participação ali, investidor, diferente de patrocínio. Mas, enfim, comenta aqui embaixo a opinião de vocês do problema gigante do Santa Cruz e como tu acha que vai ser resolvido isso no longo prazo. Tu tem esperança do Santa Cruz voltar a ser relevante no cenário nacional. Comenta aqui embaixo a tua opinião. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.